Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal um forte abraço a todos vocês olha só minha gente aqui eu tenho um vídeo de como eu instalar aqui essa porta um vídeo sensacional aqui eu fiz assim ó coloquei uma régua e eu já deixei faltando um centímetro para encher então vai um centímetro de massa até encostar aqui então já ficou tudo bonitinho aqui ó vou mostrar para vocês também aqui ó aqui ó do mesmo jeito agora a massa aqui já está seca então agora fica facinho facinho ok então gente agora eu vou arrancar essas talbinha aqui aqui o chão gente já está com contrapiso ok então a gente já forrou com as tábua aqui massa no carrinho então toda massa que cai no chão vai ser reaproveitada tá bom olha só como eu falei ó eu preenchi bonitinho lá ok deixei o espaço do reboco então agora vai ficar legal para se chapar massa olha só primeiramente ó eu vou chapar massa todos aqui nos cantos aqui ó passa aqui nos cantos e passa aqui ó mais ou menos um centímetro e meio de massa viu não mais se a parede estiver reta e depois vai sujar aqui surgiu um pouquinho mas depois a gente limpa certo não tem como repocar gente sem sujar o patente é por isso que esse patente já foi passar no fundo você vê que tá vermelhinho já foi passar no fundo para não queimar certo olha só você também pode pôr uma régua para não sujar muito o patente ok aí você deixa aqui certinho o a vaga aqui para pôr a massa vai preencher essa face aqui quando enxugar você preencher a outra certo é isso que eu vou fazer agora eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora também temos aqui por exemplo Agora eu tiro, acerto certo aqui no batente e venho aqui, olha só, muito bom né, aqui do mesmo jeito que aqui, olha, aqui se pôr a régua e a salta da régua Vamos lá. Aí fica fácil, né? Aí é só vocês se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Fiz aqui a parte de recuadro. Tudo mesmo, gente. Eu faço isso aqui, ó. Vai mais rápido, ó. Eu faço isso aqui, ó. Olha que legal. Vem mais rápido, né? Ó. Eu venho aqui, ó. Aqui tem a amestra já aqui no prumo e aqui no prumo, ó. Então é só pra esse aqui, ó. Não tem segredo não, gente. Ó. Maravilha. O único segredo é vocês se inscreverem no canal. Pra ajudar eu chegar ao milhão. Esse aqui é o segredo que tem. Ó. Maravilha. Tô de bola. Não, Zé. Eu quero ir na colher mesmo. Tá bom. Vamos na colher. A colher você jogou aqui, ó. Eu vou para a raduinha, uma massinha boa. Não muito dura, certa massa. Aí você soltou a colher. É isso aqui, ó. Aí, do jeito que você quiser, tá ótimo. Esse buraquinho que fica aqui, ó. É fácil. Só vim aqui com as cordas de colher, ó. Gente, a areia tem que ser boa. A massa que eu uso, gente, é seda de areia, Uma hora de cimento E Um saco de carro, ou então, 200ml de aditivo. Aí você usa o que tiver aí na sua casa. Melhor. Já enxugou com um tempo só um centímetro e meio. Enxugou legal. Então aqui é só molhar um pouquinho. E pela régua Que já vai ter o problema aí, ó. Aí aqui, você tirou. Aí você vai pôr. Aqui, ó. Vai pôr a régua aqui, do mesmo jeito aqui. Aí você vai pôr isso aqui, ó. Então aqui, ó. Então eu faço isso aqui. Isso aqui é uma espécie de mestre. Gente, isso aqui Tô passando pra vocês as minhas técnicas, O que eu aprendi. A única coisa que eu tenho que pedir, gente, É pra vocês se inscrever Pra fortalecer o canal. Só isso, mais nada. Então, gente, isso aqui agora Virou uma espécie de mestre, tá certo? Então aqui agora o que é que eu vou fazer? Como aqui está no prumo E lá também Vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Fazer isso aqui Em forma de X Ok, ó. Ó, legal. Se pesar A única coisa que vai encher mais um pouquinho Vai encher, sabe? Tá um pouco escuro, né? Por isso que a imagem não tá legal, né? O tempo virou pra chuva. Esses cantinhos aqui Onde tá sem massa, ó. Você pega essa massinha Que cai no chão aqui, ó. E chutinho aqui, ó. Foi em cima da massa roda. Ó, E já faz, gente. Fica Sem bola. Lembrando, a massa que você fizer Vai te ajudar muito. A massa que você fizer Ela tanto pode te ajudar Como pode te atrapalhar. Pois então A massa tem que estar muito boa, gente. Agora aqui, ó. Aprovei certinho aqui E vou até lá em cima, ó. É como você roda a massa um pouco grossa Porque depois você vai só Tirando aí Tá aqui, ó. Tá pra que os buraquinhos O que eu fizer aqui, ó. Pronto. Agora aqui A mesma coisa, gente. Vou fazer do mesmo jeito. Aqui como eu já fiz Esse pé trimestre Então eu vou por aqui Com a régua, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Escola lá em cima E vou aqui, ó. Ó. Não dá pra você ver Bem aí Porque O A claridade do vidrô Tá trabalhando. Ó. Então os cantos Estão quase prontos. Agora eu vou Pôr uma régua aqui Peração aqui, ó. Pôr no plum E vou E vou pôr um grampo aqui E vou fazer Essa parte aqui, ó. Olha só. Toda que eu coloquei a régua Coloquei o plum Aí aqui eu venho Só pra fazer, ó. Aqui já tava a merda. Certo? Na régua. Então aqui, ó. Eu venho só. Puxa, né, gente? Que a claridade Vai ficar legal. Aqui, ó. Até chegar no ponto certo. Mexer até, gente. Dizer assim Pronto. Agora ficou bom. Então aqui agora Já deu. Ó. Aqui agora já Corretinho. Ó. Corretinho. Então aqui agora É só Desenpenar, meus amigos. Vou tentar Desenpenar aqui, ó. 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 Olha só, aqui eu passei as empenadeiras, aí gente, eu uso muito, essa outra que falo um inscrito no meu canal, pediu para mim cortar um pedaço de isopor e passar um isopor para mim ver, eu vou fazer aqui um teste, lembrando, essa ideia não é minha, como tem muito inscrito e faz muito tempo, eu esqueci o nome do inscrito, caso ele quiser ir no vídeo e falar que foi ele, beleza, então é legal, porque eu estou falando isso, porque como a ideia não é minha, é bom quando você pega a ideia de outra pessoa, você falar que não é sua, para você não tirar o mérito da pessoa, às vezes a pessoa trabalhou tanto para ter uma ideia e você vai lá, copia e fala que é sua, por isso que não é legal, né, o legal é você falar que é bom e lembrar o nome da pessoa, olha, olha gente, legal, olha, muito legal mesmo, tem que ser um isopor bom para não deformar, certo? E eu falei, gente, é muito legal quando você pega uma ideia de alguém e você está um médico, porque às vezes a pessoa passou a noite todinha polando aquela ideia, né, passou a semana, um mês para fazer aquela ideia e você vai lá, copia e nem fala que foi uma pessoa, né, fica chato, olha só aqui, olha, é gente, legal, eu gostei, não é ruim não, se não tiver uma espuma, olha, o isopor é retinho, ele não vai afundar, olha, então fica legal, aí você passa aí, olha, a ideia do isopor é bom. Ó, maravilha! Aqui, ó, você acertou bonitinho aqui, ó, certinho todinho, até em cima aí, ó, vem acertando embaixo também, ó, olha, até embaixo, aí aqui, ó, você vem com uma colher aqui, ó, colher limpinha, vem rapando todinho aqui, ó, olha só, ó, aí você passa assim, ó, você vem passando assim, ó, passa todinho assim, ó, devagarinho, embaixo também aqui, ó, todinho, aí agora você vem aqui, ó, uma espuma limpinha, ó, você passa aqui no batente, gente, como o batente está invernizado já, então fica bem mais fácil, automaticamente vai alisar aqui esse lado, ok? E já vai limpar o batente, ó, passou aqui só uma vez, ó, vai todinho de fora a fora, depois você vira a estrunha, ó, vira aqui, ó, legal, ó, aí depois você vira o outro lado limpinho aqui, ó, então, gente, ó, olha como é que isso aí, ó, porque não tem como trabalhar e não sujar, concorda? Então tem que sujar mesmo, aí, ó, é por isso que é bom passar um fundo antes, ó, para poder, agora que você vem aqui, ó, com a espuma, ó, passando aqui, ó, bonitinho, sempre lavando a espuma, aqui em cima, ó, aqui em cima, então, olha só, olha como é legal, então vai, depois, aí, ó, deixa eu lavar a espuma agora, agora eu venho aqui, ó, eu amasso aqui a espuma, ó, magnífico, né? Aqui, gente, show de bola, agora aqui, ó, por último, aí eu passo a espuma, ó, olha só que fica legal aí, ó, olha que reboco, show, maravilha, ó, aqui, aqui na esquina aqui, agora eu venho assim, ó, venho aqui por esse lado aqui, ó, espuma aqui para ficar lisinho, ó, lisinho aqui, aqui eu venho aqui, como eu falei, quebrei aqui, aqui, ó, olha que maravilha aqui, ó, eita, aí merece um like, hein? Aqui, olha só, gente, aqui é uma parte mais, aqui é a parte que pegou meio centímetro de massa só aqui, ó, aqui, ó, aqui é só massa que eu... Então, gente, aqui eu vou pressionar com a colher, ó, uma massa bem fininha, se eu pôr a régua aqui, no primeiro instante vai atrapalhar a régua, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó, essa partezinha aqui eu só põe a régua quando está finalizada, só para conferir, certo? Aqui bem cheio, então aqui, agora eu vou esperar enxugar um pouco, né, aí eu vou usar régua, né? Olha só, gente, então aqui agora eu faço assim, ó, então eu venho aqui, ó, corta massa certinho, aqui eu venho, põe a régua aqui agora, ok, bonitinho aqui, ó, aqui, ó, não sei se está na... Aí, ó, então aqui eu vou vim com as imperadeiras, tem que ser nova as imperadeiras, não pode ser redonda, tem que estar novinha, certo? Tem isso aí também. Ah, o Zé fez deu certo, eu fiz não deu, porque, ó, aqui funciona com um esquadro, colocou aqui, colocou aqui certo na parte da madeira, aí aqui agora eu venho cortando, aí, ó, cortando certinho, ó, aí, ó, vou cortar certinho aqui, ó, agora aqui, eu vou de cheia, eu venho aqui, já regulo certinho, aí aqui agora eu venho com o grampinho aqui, ó, e ponho o grampinho, fechou de bola, gente, pronto, então aqui agora eu termino, certo? Agora, ó, está facinho, ó, agora essa massa aqui, ó, vai ficar certinho, eu trabalho assim, gente, certo? É o meu jeito de trabalhar, certo? Se vocês já trabalham de outro jeito, aqui, ó, aí, ó, então, ó, depois de eu dar uma cheia, eu faço assim, todinho, olha como é tranquilo, é, agora espero enxugar bastante, aí depois que enxugar bastante, aí eu venho desempinar. Lembrando, tem que estar com os cantinhos novinhos, certo? Não é qualquer um aqui que faz esse serviço, não. Tem uma marca aqui que eu gosto muito, gente, mas não é em todo lugar que tem. Pronto, aqui está legal, aqui o processo é o mesmo, ó, o processo é o mesmo, ó, o mesmo, ó, limpou aqui, leve aqui, ó, se você puder, ó, você amassa assim, ó, para não pegar ela na massa, primeiro mesmo você amassa aqui, ó, e corre aqui, ó, ó, se limpar bem limpinho, ó, aí, ó, prontinho. Então é isso aqui, gente, tudo perfeito aqui, ó. Olha só, meus amigos, reboco finalizado, ok? Maravilha. Portal aqui, o batente aqui, limpinho, ó, lá em cima também ficou show de bola, já terminamos. Pois então, ficamos por aqui, se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante. Um abraço, foi, tchau, tchau. 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 Tchau.